O clima de festa e alegria vai contagiar a TV Câmara no mês de dezembro. A equipe da TV Legislativa preparou uma programação especial para este final de ano, que inclui apresentações de músicos e bandas da cidade. Meu pai com seus braços abertos, disse meu filho voltou. Quando a gente se reuniu para pensar um especial de fim de ano, nós achamos que seria bacana trazer músicos aqui de São José do Rio Preto e também músicos, além de profissionais amadores, para cantar músicas natalinas. Então coube a Thaís Machado e a mim essa escolha de repertório e também convidar as pessoas para virem. A gente pensou nessas músicas natalinas e também músicas populares que falem de esperança, que falem de uma manhã bacana, porque o ano todo a gente já trabalha com tanta dureza, com tanta coisa séria. Então nós quisemos dar uma leveza para o nosso fim de ano, para a gente começar um outro ano com muita alegria, com muita emoção, com muita leveza. Músicos conhecidos em Rio Preto, de estilos variados, foram convidados para o especial de Natal. Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria que eu possa imaginar. O final de ano é uma época muito boa para nós e temos esse sentimento de união, de família e de amizade também. Apesar de estarmos trabalhando, como alguns outros profissionais, nessa época do ano, temos essa cultura natalina também, que está imessa na sociedade e nós também estamos juntos. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. As versões de músicas natalinas para o público infantil ficaram por conta da banda Combinados. A nossa missão é levar a música para a criançada mesmo, então, ainda mais no Natal, que é uma época tão especial, que a criançada tem essa coisa lúdica do Natal e tal, é muito importante a gente participar. A gente tem um vínculo com as crianças aqui em Rio Preto, muito grande, já muito forte, então a gente é obrigatório participar. E a TV Câmara também abriu espaço para os talentos da casa. O porteiro Benedito veio acompanhado da amiga Dedé, que é cantora. E nessa época de final de ano, Natal, Ano Novo, parece que ganha um sentimento especial a música. Ah, ganha um sentimento especial, porque a gente faz com o coração, com a alma. A gente viaja, como diz o músico, a gente vai junto com a melodia, com a letra, né? A gente chega quase emocionado, porque a gente vai junto com a letra, né? Dezembro é o resgate de coisas assim, só boas, só coisas boas, né? Aí o ano inteiro, tudo que ficou de ruim, ficou tudo para trás. Parece que é mágico, realmente a união das famílias, dos amigos, de trabalho. É a época que com Jesus era tudo, né? É muito bom. Eu amo dezembro. Você pode conferir o especial de Natal da TV Câmara durante a nossa programação e também no YouTube. Você pode conferir o especial de Natal da TV Câmara durante a nossa programação e também no YouTube.